Sinceramente, não sei se será muito, muito seguro estar aqui, porque estes arcos são de metal, este é ferro fundido, e eles estão a cair para este lado. Como podem ver, eles estão completamente de lado. Mas o que vale? Aqui não está à vista, mas ali está um. Parece-me que tem umas fundações para que isto realmente não caia, mas os outros não estou a ver grande, ou estão unidos aí a alguns, mas não estou a ver grande suporte. E devo dizer que isto fazia prejuízo pela casa. Acho que me vou sentar um bocadinho aqui em cima deles, se atravessar, como podem ver. Também se cair, aqui no meio não me faz fazer grande suiço. Aquele grupo está ali, e nunca mais sai. Isto é o Palácio do Faraó. Hoje é sábado, 1º de Março de 2014. Já fiz o check-out do hotel. E agora vim dar uma volta por aqui. Estive ali na Fortaleza, como viram provavelmente. Agora estou aqui a visitar o Palácio do Faraó, que é o centro oficial do congresso aqui em Mercilio. Havia aqui uma data de pessoal a fazer exercício. Já se foram ali, crianças. Tem aqui um mini parque. E a Marina, Vioport, onde nós estamos, estávamos sempre presente. Falta ainda a visita aqui à Catedral da Basílica de Notre-Dame de Lagarde. É espetacular. E julgo que esta também será. E falta também o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo que dá aí, como é aqui o deste, que é algo gostoso. E aquele que não há maneira de sair de lá. Estou tramado. Pronto, que lá vai ter que ser uma fotografia com eles ali no meio. Continua só no fim de semana. Ainda não me tiram a mim. Perfeito. Para mostrar um bocadinho. Enquanto está sol. E ainda bem que estamos a ser brindados. Uma manhã fria. Não está de maneira alguma. Um dia solarengo. Está solarengo, mas... E agora estamos a ver então. Frio aqui do ar. Vamos ver aqui um bocadinho as coisas. Aproveitamos também ali. Ali. Na outra dama de lagarde. E não há maneira daquele grupo sair dali. Para retirar a fotografia. Palavras por aqui. Não sei se não ver. Estragar o que é... Perfeito. Com... Palavras. Agora percebo porque escolheram... Este Palácio do Faraó como... Principal centro de congressos. Aqui... O centro de congressos oficial. Não é preciso dizer porque. Pois não. Não é preciso dizer porque. Pois não. E afinal aquilo é um barco. A estátua é um barco. Um barco. Naufragado. Ou naufragada. Com alguém a salvar outra pessoa. E à frente também está o corpo de alguém. Que é empolado. E os céus azulíssimos. Marcelha. 1 de março. De 2014. Cerca de uma da tarde. Locais. Pensou-se que este sol está presenteando de vez em quando. Para tirar aqui o ave de acheio. Porque sem dúvida este vento fresquinho. Nos oferece. É a única coisa que eu vou fazer. Que está tão bem. Aqui. É realmente este vento um pouquinho mais, um pouquinho mais largo. Isto não pode não ser chocante. Na primeira vez. E deve também. É só se acreditar mas. É só Mantatta. Citante. A sua própria.